E o programa Terce Especial pela TV Alfenas está recebendo a visita aqui nos estúdios do Padre Geraldo Tadeu Furtado. Ele é filho da cidade de Divisa Nova, mas também já pode dizer que é alfenense. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo. Padre, que prazer, que prazer mais uma vez conversar com você. Eu sou amigo teu desde a época da sua ordenação, que foi no ano de 1999, na cidade de Divisa Nova, né? Eu fui assim, sabe? Foi a mano do professor Edson Antônio Velano que eu fui lá. Porque chegando lá, eu não sabia que eu ia encontrar também com o nosso cardeal Dom Serafim. É muito bom receber o senhor aqui na TV Alfenas, nesses 40 anos aqui. E vai ficar marcado no arquivo da TV Alfenas. O senhor vai contar um pouquinho agora do Padre Geraldo Tadeu. Antes de tudo, quero parabenizar a TV Alfenas pelos 40 anos. Quero parabenizar a todos que trabalham nesta TV, que atuam neste grande grupo do nosso querido e saudoso professor Edson Antônio Velano. Me sinto alfenense, porque recebi o título de cidadão honorário daqui e esta é uma grande responsabilidade. E quero saudar o meu querido amigo Souza Filho, que desde 1999 nos conhecemos. E assim sendo, Souza, eu respondo para você o que você me perguntou há pouco. Quem é o Padre Geraldo Tadeu? Primeiramente, sou um filho de Deus, muito amado por Deus, muito querido por Deus. Porque ele me concedeu este grande presente do sacerdócio presbiteral, por ter sido ordenado presbítero para a igreja, um padre. E sou mais convicto ainda, porque ele me deu como presente a Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus, da qual eu pertenço para servir a igreja. Aproveita e já fala quais os países que o senhor tem como provincial. E explica o que é padre provincial, por favor. Sim, com certeza, Souza. Primeiramente, a Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus nasceu em 1897, na cidade de Messina, no sul da Itália. A congregação está hoje presente em 29 países. E nos cinco continentes, somos uma média de 630 rogacionistas por todo o mundo. Em sete circunscrições, sete províncias, sete, digamos assim, jurisdições canônicas, que se chamam províncias. E temos a Casa Central, a Casa Geral, que fica em Roma, bem próxima da igreja de São João do Latrão. E aqui para a América Latina, desde há 75 anos, chegaram os primeiros quatro missionários rogacionistas em Passos. Onde foi fundada a primeira casa dos rogacionistas, em 1950. A província São Lucas, que é esta circunscrição, hoje ela é formada por quatro países. Argentina, Paraguai, Portugal e o Brasil. E neste caso, eu sou o responsável destes quatro países. Respondo por eles, diretamente ao superior-geral em Roma. Então, eu cuido destes quatro países, onde nós temos paróquias, seminários, obras sociais, colégios. Temos a rede rogacionista e trabalhamos também na comunicação. Temos a revista Rogate, em São Paulo, da qual também fui diretor por muitos anos. E outra coisa, olha só, ele está comemorando no ano 2024, 25 anos de padre. Quando eu convidei ele para vir até a TV Alfenas, eu não sabia. E já fica aqui selado, que eu estarei acompanhando em Divisa Nova, no mês de dezembro, a missa dos 25 anos. Mais uma etapa na minha vida, ao lado sempre dos grandes padres, sempre ao grande, ao lado sempre das pessoas que sempre confessam a verdadeira fé cristã. Olha aqui, aniversário sacerdotal presbiterial. Está aparecendo no seu vídeo esse cartaz aí, que bonito, olha aí. Feliz por completar os 25 anos, né padre? Muito feliz, estou assim, é agradecido a Deus. Souza, eu posso dizer que estes 25 anos na minha vida é como se fosse ontem. Como se fosse ontem. Fui ordenado padre há 25 anos e apesar de tantas dificuldades enfrentadas, tantos desafios. Olha, eu posso dizer que eu olho o lado positivo de tudo isto. Porque eu vivo intensamente a minha fé. Mesmo com os meus pecados, mesmo com as minhas fragilidades humanas. Mas Deus tem me dado muito, muito mesmo. Então, 25 anos é 25 anos de louvor. 25 anos de alegria por servir a igreja, por servir o povo de Deus. Vamos voltar ao passado. No ano 2015, eu tive a oportunidade de conversar com ele na paróquia de São José e Dores. Ao lado do cardeal, Dom Serafim. E ele, na oportunidade, falei para ele. Faça uma pergunta para o cardeal. É o que você vai assistir agora. Eu quero passar o microfone para o padre Geraldo Tadeu. Eu quero ver o que o padre vai perguntar para o cardeal que ordenou ele. Quero agradecer a TV Alfenas por esta oportunidade. E, principalmente, aproveito aqui a oportunidade também para agradecer a presença do iminentíssimo cardeal, Dom Serafim Fernandes de Araújo, aqui em Alfenas, por um motivo especial e único. Que foi ter vindo de Belo Horizonte até Alfenas, visitar minha família, visitar meu pai que está doente. Quero agradecê-lo por isso. E agradecer a Alfenas por recebê-lo. Quero dizer a Dom Serafim que o momento da minha ordenação sacerdotal há 15 anos foi muito especial. Porque o senhor foi o bispo ordenante. E naquela minha ordenação sacerdotal, que vieram pessoas do Brasil inteiro, o senhor dizia assim na ordenação, que o senhor se sentia na sua cidade natal, Minas Novas. Porque era uma cidade muito parecida com a sua. E aí, Dom Serafim, o senhor disse para mim, Padre Geraldo Tadeu, seja o chão de Deus por onde as pessoas passam. E eu sinto, para mim, uma grande responsabilidade que o senhor me passou. E procuro viver intensamente o meu sacerdócio. Então, quero que o senhor apenas diga, numa palavra, o que é uma ordenação sacerdotal para o senhor? Como foi a minha? Olha, eu acho que esse testemunho que você me dá, me enche de alegria e de muita felicidade. Porque, na verdade, nós não somos sacerdotes para nos apresentar, mas somos sacerdotes para levar o Cristo, o Deus feito homem, e que não quer outra coisa, senão salvar a todos e todas. Por isso, a todos vocês que estão me ouvindo no momento. A todas vocês que estão me ouvindo no momento. Que Deus os abençoe e as abençoe. Quero deixar registrado também nessa reportagem que foi realizada no ano 2015, a presença de doutora Larissa Velando, que é a presidente da FETA. Ela, com muito prazer, foi lá na igreja, cumprimentou o cardeal, cumprimentou o padre Geraldo Tadeu Portado. Quem tem arquivo, gente, tem que mostrar. Tem que mostrar essa beleza, essa maravilha, que esses 40 anos da TV Alfenas. E agora, padre, eu quero... Que ano o senhor recebeu o título de cidadão honorário da cidade de Alfenas? Eu recebi no ano de 2014. Foi também um momento especial e você estava lá me entrevistando. Estava lá. Eu quero colocar algumas imagens aí do padre. Olha aí a Câmara Municipal. Uma noite maravilhosa. Muito, muito, muito bom mesmo, viu? As imagens estão aparecendo aí no seu vídeo. Desse grande momento. Padre, uma pergunta agora. O que o senhor, como padre, ainda não conseguiu? E não é pedir a Deus, porque ele tem um plano e o senhor tem outro. O que o senhor gostaria de ser realizado ou já realizou todos? Olha, Souza, eu tenho dito sempre, meus co-irmãos, me indagam, brincam, comentam comigo tantas coisas. Partilhamos tanto a vida. E eu posso dizer para você com muita sinceridade, que a minha oração é, Senhor, nada desejo, nada te peço. Quando eu fui eleito provincial pela primeira vez, em 2018, eu não esperava. Eu morava em Brasília, era mestre de noviços e eu prometi para um grupo de jovens que eu tinha certeza que eu voltaria do capítulo provincial para dar uma palestra no encontro deles. Eu falei, tenho certeza absoluta. Mas a certeza absoluta nós não temos, porque fui para São Paulo para o capítulo provincial, fui eleito provincial sem imaginar que eu seria. Eu não desejava, eu não pedi nada a Deus, mas os planos de Deus são outros. Então vou aqui para frasear o saudoso e querido Dom Helder Câmbara. E ele dizia, Senhor, que faça a tua vontade e que os teus planos sejam cumpridos, não os meus. Então, eu não tenho nenhum plano, eu não peço nada a Deus a não ser a única coisa. Eu peço, Souza, eu peço que ele me conceda sempre as quatro virtudes cardeais. Que ele me conceda prudência, que ele me conceda temperança, que ele me conceda a fortaleza para que eu possa viver sempre na justiça. Para que eu possa viver com dignidade a minha vocação, a minha fé. Então, isto eu peço a ele. Deus, permita que eu nunca desanime, que eu nunca me entregue para que eu viva intensamente a minha fé. Então, eu não tenho nenhum sonho, assim, sonho de aspiração, de poder, de nada disso, eu não desejo. Mas eu peço a ele que me conceda o poder maior, que é a força que vem de dentro. Isto eu peço a ele, Senhor, me conceda esta força interior. Porque com a força interior, nós conquistamos tudo. O nosso fundador, que é o professor Edson Antônio Velano, saudoso professor Edson Antônio Velano, teve a oportunidade de ir com o Dom Serafim no Vaticano, ao lado do Papa João Paulo II. Está aparecendo as fotos aí, as fotos, Dom Serafim, professor Edson, doutora Maria do Rosário, doutora Viviane e doutora Larissa. Então, este é o arquivo da TV Alfermes. Memória, o Senhor acabou de dizer. Nós estamos chegando no finalzinho, Padre. Eu gostaria que o Senhor direcionasse o amigo telespectador na câmera, que o Senhor está sempre aí. E deixasse o seu recado, com uma frase, ou com um versículo da Bíblia. É o nosso momento final. Meu irmão, minha irmã, telespectador da TV Alfenas, da Terça Especial. A minha palavra para você é esperança. Esperança, porque o querido e saudoso, o querido Papa Francisco, do qual tive a oportunidade de conhecer pessoalmente em setembro passado, o Papa já proclamou para o 2025 o jubileu, o jubileu da esperança. E a frase que eu deixo para você é a frase da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. São Paulo diz à comunidade de Roma, e hoje para nós, a esperança não nos engana, a esperança não nos decepciona. Portanto, não perca a tua esperança. Continue firme, não desista, porque Deus não desiste de você. Deus te abençoe. Nos momentos finais da edição do programa de hoje, vou encerrar aqui com o meu amigo. E que lição de vida, não gente, que lição de vida? É meditar. Semana que vem, no mesmo horário, estarei aqui para apresentar o programa Terça Especial. daquela câmera aberta, o meu aperto de mão, em nome de todo paroquiano, em nome de todo cristão, em nome de toda pessoa que tem um Deus no coração. Amém, amém, meu irmão. Amém. Vamos olhar para a câmera e cenar esse momento, porque o mundo precisa da sede de Deus. Amém. 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 Amém.